E aí, vidinhas e vidões, bem-vindos a uma vida boa do canal mais eclético que existe. E como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo muito bem e tudo se encaminhando. E hoje o vídeo que eu vou fazer aqui pra vocês no canal, eu vou falar a respeito de como foi todo o meu processo até finalmente eu começar a voar. Porque muita gente me pergunta, nossa, Andréia, que escola de aviação que você fez? Que carinhosamente a gente chama de escolinhas, né, de aviação. Que escola de aviação que você fez? Onde você estudou? Como é que você se preparou? Então, vamos lá que a gente vai conversar a respeito de todo o meu processo até eu literalmente pegar o meu uniforme, minha mala e, ó, começar a minha vida voando. Vamos lá? Lá em 1900, o Guarará com o Rolho, que eu gosto de brincar com vocês, no caso eu sou ex-Varig, né, eu fiquei na Varig por 24 anos, né, uma história longa dentro daquela empresa que foi a pioneira nesse país, maravilhosa e conhecida em todos os lugares do mundo. E como é que foi o meu processo seletivo? Lá. Eles colocavam os anúncios que estavam abertas as vagas para comissário de bordo ou então aquela coisa até do boca a boca entre funcionários pra ver se tinha alguém que quisesse fazer a seleção. A minha seleção foi feita toda aqui em São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, eu acabei pegando a ponte aérea, né, vim de eletra, coisa mais... Me entreguei, né? Aí eu peguei o eletra, peguei a ponte aérea e vim aqui pra São Paulo pousando aqui no aeroporto de Congonhas e fui para a rua Vieira de Amorais. Só que quando eu desembarquei no aeroporto de Congonhas, tinha um senhor, né, na parte de baixo, que agora, hoje em dia, voltou até o terminal de ônibus. Naquela época já havia o terminal de ônibus no piso inferior do aeroporto de Congonhas. E aí eu cheguei lá pro senhor e falei assim, senhor, por gentileza, eu gostaria de ir na rua Vieira de Amorais? Me falaram que é bem próximo aqui do aeroporto de Congonhas. Ele, ah, lógico, senhorita vai aonde? A gente não se grita, como era bom. Eu falei assim, eu vou na rua Vieira de Amorais, eu vou fazer a seleção na Vargas. Você sabe me ajudar quando eu passo pra chegar lá? Ele falou assim, olha, você vai atravessar aqui a passarela e a rua Vieira de Amorais é logo aquela ali na frente. Eu falei assim, ah, então tá. Então eu vou chegar lá e vou procurar ali. E aí, nem se preocupa, você não vai ter que procurar muita coisa não, porque a primeira fila grande que você encontrar é pra seleção da Vargas. Então a primeira fila você já pode parar. Bom, chegando lá eu fiz toda a minha ficha de inscrição e o processo seletivo foi realmente bem, bem longo, né? Meu processo ele durou mais ou menos um mês e meio. E aí você deve estar se perguntando assim, André, você não falou até agora de escola de aviação, você não falou da Banca NAC. Por quê? Porque naquela época a gente primeiro fazia a seleção. Bom, fui lá preencher a minha ficha, fiz o peso e a altura que a gente tinha realmente, né? A gente subia na balança, ficava de costas, aí tinha o peso, né? Aquele ferrinho pra ver a nossa altura. E depois saindo de lá a gente tinha uma pequena conversa. E aí a gente dava sequência pra nossa seleção. Feito isso, cada processo teve a parte da dinâmica, teve a parte do idioma, teve a parte... Aquele processo seletivo que é o padrão até hoje, tá gente? A gente não foge muito disso. Às vezes tem uma coisa ou outra em função da tecnologia que naquela época não tinha. E a gente ficava literalmente esperando ou o telefonema ou receber um telegrama. Sim, um telegrama. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, então a gente tinha um telefone fixo, que é aquele que é... Exatamente. Ou então a gente recebeu o famoso telegrama falando que estávamos convocados pra continuação do nosso processo seletivo. Feito isso, fiz todo o meu processo seletivo. Graças a Deus entrei e fiz a parte do idioma, né? Dinâmica. Olha, todo o processo normal de seleção da empresa. Passei, fui aprovada e aí recebi o comunicado que eu ia começar o meu curso de comissária mais ou menos em outubro. Começou o meu curso de comissária, eu recebi o meu crachá de aluna comissária. E durante os três meses de curso de formação, eu ainda tinha o meu crachá de aluna comissária. Eles deram todo o uniforme pra gente, toda a programação de cursos, a gente tinha a nossa escala de cursos, falando que aula que a gente ia ter. Então a Varig, ela me formou em sobrevivência no mar, na selva, atendimento ao cliente, cultura dos povos, depois veio o Service Plus. E toda a minha bagagem, eu tive nesses... Boa parte dela, eu tive nesses três meses de curso, que foi a minha escola de avaliação, como vocês fazem hoje em dia até as escolinhas, né? As escolas que são fora da empresa aérea e você já chega praticamente pronto. Então eu fiz o meu curso de comissária por três meses, a gente era avaliado o tempo todo. O tempo todo a gente estava sob avaliação. Tínhamos notas, as médias das provas, e aí a gente passando por todo o processo, né? Atingindo as médias que eram obrigatórias, que a gente tinha que ter no mínimo de pontos. Toda a avaliação, toda, toda a avaliação, gente. Tudo, 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 tudo que vocês podem imaginar. Nos intervalos a gente montava a nossa bandeja. Sabe aquela bandeja que nem de garçom? Exato, aquela platex redondona. A gente montava, colocava a toalha de linho, colocava os copos com suco, a gente ia lá na coordenação e oferecia. A gente estava sendo avaliado o tempo todo, até com a maneira como a gente abordava as pessoas. Para vocês terem ideia como é que era o curso. Então, tínhamos três meses de curso. Finalizado o nosso curso, tudo certinho, a empresa entrava em contato com a ANAC e marcava a nossa banca. E aí, pegamos mais uma vez a ponte aérea, Congonhas, Congonhas Santos Dumont, e lá a gente fez a nossa banca ANAC, que fica bem ali do ladinho mesmo, dos Santos Dumont. E lógico, né, gente? Pensa a tremedeira, né? Porque a gente já está com o pé lá dentro da empresa. E pensa se eu não passar na banca, se a gente não passasse na banca naquela época, a gente automaticamente já estava desligado da empresa. Graças a Deus! Graças a Nossa Senhora da ANAC, deu tudo certo, passei, fiz a minha banca, deu tudo certinho, retornamos a São Paulo e ficamos esperando o nosso resultado que foi dado, eu acho que na segunda-feira seguinte. Feito isso, o processo continuava, né? A gente fez as... como eram os CCTs? Fizemos as primeiras horas de voo com o instrutor, depois a gente voltava para a sala de aula, depois a gente voltava para a rota para fazer... compondo a tripulação, a gente voou um período como quinto elemento, que como a gente não tinha ainda a nossa carteira e tudo mais, a gente tinha carteira, mas a gente ainda não podia compor tripulação porque faltava o nosso cheque ANAC em rota ainda. Então, feito isso, a gente depois retornava mais um pouquinho para a sala de aula, depois a gente voltava para a rota e aí sim a gente estava compondo já a tripulação e um membro da tripulação, ele ia no caso fazendo o nosso cheque em rota, vendo como a gente trabalhava, fazendo questões, perguntas sobre emergência gerais e a gente estuda tudo aquilo que a gente vê em manual, que não é pouca coisa, não é... Gente, a gente estuda demais, demais, demais. Um dia vocês tiverem... tiverem essa ideia do tanto de coisa que a gente estuda, mas é muito legal, a gente tem que ter muita disciplina, muito amor, muita dedicação e literalmente a gente estuda bastante. E aí passado isso, fiz o meu cheque, fui aprovada e comecei a fazer o quê? Uma vida voando, gente. Comecei a voar por esse Brasil afora e logo em seguida já fui para as rotas internacionais, onde eu fiquei a maior parte do tempo que eu voei lá na Vale. Hoje em dia, o que muda? O que muda é que as pessoas, elas têm as escolas de aviação, elas já vão prontas para a seleção, elas já têm uma licença, já têm um código ANAC e naquela época as empresas aéreas é que convidenciaram. O que que é... Assim, o nervoso era... Pensa você já com uniforme da empresa, você está todo bonitinho lá dentro e de repente... Não passou, não conseguiu. Gente, aí é desesperador mesmo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e esse foi o meu processo todo até eu começar literalmente a voar. Então, para vocês que me perguntam onde foi a minha escola, a minha escola é 100% vaga. Depois, hoje em dia, eu estou voando, a gente segue até hoje, gente. Fazendo cheque ANAC, fazendo reciclagem, fazendo revalidação, marinharia, combate ao fogo, sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, tudo, 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 tudo. Tudo que você pode imaginar. A gente continua a primeiros socorros, a gente continua estudando e tendo sempre nossas atualizações ano a ano. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. De verdade, deixa teu comentário aqui embaixo que daqui a pouco, com certeza, eu vou estar respondendo. E essa foi a minha história e como tudo começou. Eu espero que vocês tenham gostado e não desanima. Faz parte, a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar. Mostra a força do teu amor e não desiste do que você mais sonhou da tua vida. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, que vai ser quando? Semana que vem.